Vamos ver agora por onde anda a tocha olímpica? Nesta quarta-feira o revezamento foi feito pelos moradores de Rio Claro, Limeira, Americana e Campinas, no interior de São Paulo. Amanhã o símbolo da maior competição esportiva do mundo segue em terras paulistas. Vai passar por Indaiatuba, Itu, Jundiaí e Osasco. Faltam 16 dias para os Jogos Olímpicos e 49 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil.